Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios quatro conselheiras tutelares que você está vendo aí no seu televisor. Estou aqui com a Sandra, me recordo os nomes, Janielma, Neuze Clelma e com a Camila que estão aqui junto com a gente para bater um papo sobre esta campanha. Começando falando com a Sandra que está aqui junto comigo ao meu lado. Falar um pouco sobre este dia 18, esta campanha 18 de maio que não é apenas aqui no nosso município, é uma campanha que acontece em todo o nosso país. Boa tarde e bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz Otávio. Primeiramente a gente quer agradecer o espaço aqui cedido ao conselho tutelar. Então, realmente essa campanha é nacional, ela é trabalhada em todo o Brasil nesse mês de maio, todos os anos, com a finalidade de convocar a sociedade para combater o crime que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no país. No ano passado nós tivemos inúmeras situações aqui no nosso município e eu tenho certeza que a voz dessas crianças que tiveram essa coragem de falar é devido a essas campanhas que são realizadas como essa do 18 de maio, né Sandra? Realmente, Luiz Otávio, é assim, a finalidade dessa campanha é conscientizar a população, as crianças, os adolescentes, né? E com isso o que a gente faz? O conselho tutelar trabalha em todas as escolas, né? Do município, a escola estadual, escola particular. Com as crianças a gente trabalha a forma lúdica, né? Para que eles entendam, a gente explica para eles os sinais dos toques, quais são os toques do bem, o toque do mal. Nas escolas de ensino médio e o fundamental 2, né? A gente vai trabalhar, né? Vai ter apresentação de um teatro. Já teve hoje na escola agrícola Oscar Soares. Amanhã vai ser na escola Itro Correia. Dois períodos da manhã e no período da tarde também vai ser feito em duas turmas, devido a escola ter uma quantidade muito grande de alunos. Então a gente vai estar palestrando juiz, promotor, né? A delegada que era aqui do nosso município, hoje ela atua em Altaquari. Então trabalhando também com os adolescentes, né? Sobre essa questão da importância de estarem fazendo as denúncias. Porque o ano passado, que nem você mesmo disse, né? Então assim, houve o encorajamento dessas crianças e adolescentes, né? Que tiveram a coragem de estar fazendo essas denúncias e hoje, graças a Deus, né? Esses abusadores estão presos, né? Pagando na justiça o crime que eles cometeram. E os meios de denúncia são primordiais nesta campanha, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, os canais de denúncia são o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, Polícia Civil, que é a delegacia, o CRAS e o Ministério Público. E lembrando a todos que a denúncia é anônima, não precisa se identificar. Para que os pais possam estar olhando justamente esses sinais das crianças, porque a maioria dos casos acontece dentro do convívio familiar, né? Boa tarde para você. Boa tarde. É, realmente. Dentro de casa, né? Amigos, né? Parentes, né? Que é de confiança, né? Da gente, né? Dos pais, né? Acontece porque tem liberdade, né? Tem confiança, né? E acaba acontecendo e os pais, né? Ficam mais, né? Atentos, né? Você está vendo aí no seu televisor que a cidade de Alto Garças inteira está laranja com essas flores que foram confeccionadas, né? Através aí da parceria com a Assistência Social, Prefeitura Municipal, Conselho Tutelar, dando esse recado para a população. Algo muito importante também, né, Camila? Gostaria que você falasse também para a gente um pouco mais aí quanto a essa campanha, esse momento que o Conselho Tutelar está realizando aqui. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Luiz Otávio. Sim, é um momento importante para nós, para as crianças e adolescentes, qualquer sinal de abuso ou violência, entra em contato com nós do Conselho, pela Delegacia, pelo Disque 100, é muito importante. No dia 17, nós vamos ter um pit stop lá na Praça Central, né? O Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, né? Os funcionários lá do CRAS. E toda a sociedade está convidada para participar lá com a gente, né, às quatro e meia, frisando que o dia nacional é dia 18, mas devido neste ano cair num sábado, né? Então, aqui em Alto Garças, especialmente, a gente vai fazer no dia 17, às quatro e meia da tarde, lá na Praça Central. Então, toda a sociedade está convidada, né, para participar lá com a gente desse pit stop, a gente vai estar entregando alguns panfletos. E se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma sugestão, ou tiver alguma denúncia, pode estar nos procurando também, que a gente vai estar pronta para atender qualquer situação. Lembrando toda a sociedade, Luiz Otávio, que, assim, este mês é o mês da conscientização, né? Mas, assim, a gente deve saber, ter conhecimento que é o ano todo que a gente deve proteger as crianças, proteger os adolescentes e estar fazendo as denúncias. Mas, esse mês é o mês atual, né, o mês da campanha anual nacional que foi instituída no nosso país, né? Então, é o mês do combate mesmo. Então, a gente pede para que toda a sociedade nos ajude a combater esse mal, a combater esse crime. Em nome do Conselho Tutelar, a gente agradece aqui o espaço e nós queremos fazer alguns agradecimentos especiais. Nós queremos agradecer a parceria dos idosos da terceira idade, que com muito carinho, né, ajudaram a gente a confeccionar as flores de EVA que foi plantada ontem, né, na Praça Central, nas duas entradas da nossa cidade, lá em frente ao Conselho Tutelar. As florzinhas ficaram lindas, né, é o símbolo da campanha, dessa campanha, Faça Bonito. O significado do Faça Bonito proteja as nossas crianças e adolescentes e a gente quer agradecer, né, a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, as meninas do CRAS, né, todos envolvidos que tiveram nos ajudando nessa campanha, todos os palestrantes, né, que se dispuseram, né, a estar conosco e a gente agradece. Bom, e é importante, né, Faça Bonito, o nome da campanha é Faça Bonito, que nós possamos fazer bonito mesmo e ajudar a proteger as nossas crianças e adolescentes aqui do nosso município.